Hoje eu vou te falar 5 coisas que o seu dentista é obrigado a fazer durante um tratamento de canal e caso você veja que ele não está fazendo isso, você vai saber se ele está fazendo um tratamento bom ou ruim na sua boca E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web, bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou falar para as pessoas que estão fazendo o tratamento de canal ou vão fazer um tratamento de canal Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o tratamento de canal E essas informações todo mundo tem direito de saber e precisam saber quando vão fazer o tratamento de canal para ver se o dentista está trabalhando de uma maneira correta na sua boca Primeira coisa, ele é obrigado a tirar um raio-x inicial do seu dente Quando você pega um dente para fazer um tratamento, você precisa de saber como ele está por dentro Através do raio-x que você vai saber isso Você pode questionar isso para ele Você não vai tirar um raio-x para ver como é que está o meu dente? Porque ele é obrigado a saber como que está o seu dente antes de mexer no seu dente Segunda coisa que o seu dentista é obrigado a usar Isolamento absoluto O isolamento absoluto é o que a gente coloca no seu dente para isolar o seu dente do resto da sua boca Para que a gente faz isso? Porque isolando o seu dente, aquele dente vai ser mais fácil de limpar Não vai entrar saliva ali dentro Você não corre o risco de engolir algumas medicações que a gente coloca no seu dente Para limpar o seu dente E você não corre o risco de engolir alguns instrumentais muito pequenos Que a gente também usa no tratamento de canal Agora eu quero saber Você já fez um tratamento de canal e não usou o isolamento absoluto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Terceira coisa que o seu dentista não pode deixar de fazer no seu tratamento de canal Ele não pode terminar o seu tratamento de canal Se você tiver uma fístula ativa no seu dente Mas Mônica, o que é isso? Fístula ativa no dente? Eu não sei nem o que é fístula Me fala, o que é isso? Fístula ativa seria o jeito que o seu organismo descobriu de jogar fora o pus que está no osso As fístulas se parecem com uma afta A verdade é que elas se parecem muito com uma afta Só que elas não doem Elas são branquinhas Mas é um pontinho como se fosse uma espinha na sua gengiva Esta fístula é sinal que existe pus ainda naquele dente Naquela região do osso Enquanto ela não sumir É sinal de que existe pus ali ainda Então aquele dente se for terminado antes daquela fístula desaparecer Aquele dente no futuro pode te dar problema Enquanto existir fístula é necessário trocar curativo com medicações dentro do seu dente Para remover toda a infecção que está provocando aquela presença de pus naquele local Existem sim casos que dá realmente para fazer o tratamento de canal em sessão única Mesmo com a presença da fístula Mas é necessário lavar a fístula com materiais, com medicações próprias para limpeza Para não correr o risco nenhum daquele dente dar problema Existem dentes que não aparece a fístula Mas se você tiver a presença de uma fístula no seu dente Você fez um tratamento de canal Ela continua lá aparecendo e desaparecendo na sua gengiva Você tem que voltar imediatamente no seu dentista Para que ele tire novas radiografias Para verificar se realmente aquela infecção está regredindo ou não Quarta coisa que o seu dentista não pode fazer no seu tratamento de canal Ele não pode terminar o seu tratamento de canal Com você sentindo muita dor no dente O tratamento de canal é um tratamento realmente incômodo Um pouco dolorido durante o tratamento Pode ser até que você fique com uma sensibilidade Depois do tratamento ou alguns dias depois Mas se você tiver sentido uma dor exagerada Uma dor muito intensa E o seu dentista falou que vai terminar aquele dente Talvez seja a hora de você até perguntar O senhor vai terminar esse dente mesmo com esse dente dolorido? Porque pode ser que seja necessário colocar mais curativo naquele dente Mesmo que demore um pouco mais Esse tempo que você tiver a mais Vai te poupar muito outras mais sessões Se por acaso aquele dente precisar de ser mexido lá na frente Então se você sentiu dor no seu dente Fale com o seu dentista Quinta coisa que o seu dentista é obrigado a fazer É fazer o acompanhamento do seu dente Pelo menos depois de 3 meses que você fez o tratamento de canal Através desse acompanhamento Ele vai saber se realmente o tratamento que ele fez Surtiu efeito para a infecção que estava no seu dente Porque tem casos com infecção muito grave Que é necessário fazer pequenas cirurgias Na ponta da raiz Para remover o resto de infecção que está ainda naquele dente Isso aconteceu há pouco tempo atrás Com aquela famosa Renata Banhara Ela fez um tratamento de canal E depois de muitos anos Aquele dente infeccionou Acabaram não sabendo diagnosticar direito E ela quase morreu por conta de uma infecção Causada por um dente tratado canal Que deu problema Então se você fez um tratamento de canal Foi difícil O dentista teve que fazer várias sessões de curativo Foi um dente que te fez sentir muita dor Corre para o dentista Tira o raio-x e vê se esse dente não tem nenhum problema Neste caso aí não é nem culpa do dentista Existem realmente infecções muito graves Que só vão ser removidas Depois que fizer o canal e fizer a cirurgia para endodôntica Que é a cirurgia para remoção da infecção na ponta da raiz Esse acompanhamento radiográfico e clínico é muito importante Para ele diagnosticar rapidamente se aquele dente precisa de ser retratado o canal Ou até mesmo extraído em alguns casos Então é isso pessoal Agora que vocês sabem tudo o que o dentista tem que fazer No seu tratamento de canal para ele dar certo Fica de olho Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E deixa seu like Compartilha esse vídeo com todo mundo E com aquele seu colega Com a sua colega Que vai fazer um tratamento de canal Para ele saber o que está sendo feito na boca deles Beijos Nos vemos nos próximos vídeos Tchau